Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 23 na área Chegou a notificação que você esperava, calma, calma, calma Pessoal, olha, lembre-se, a paciência é uma virtude dos nobres A paciência é uma virtude bem escassa e de poucos Então, ó, presta atenção no que eu estou falando agora Que você vai entender no decorrer aqui, ó, no mercado de transferências O que eu estou te falando, tá? A introdução é muito grande A paciência é uma virtude dos nobres, calma, beleza? Meu amigo, se você não conhecia esse canal, eu não sou doido não, tá? Esse canal aqui é de trade focado, 100% gratuito Pra você fazer milhões aqui no seu FIFA 23 Youth Meeting Esse é o seu melhor e mais completo canal de trade E eu vou provar pra você nesse vídeo aqui O que eu vou te mostrar aqui, meu amigo Vai te dar uma vantagem desleal perante os seus amigos fifeiros aí Aquele grupinho que você tem E você tá tendo essa vantagem que já encontrou o canal Embora aqui seja um hobby pessoal Eu julgo como prioridade vir aqui te passar essas dicas neste momento, tá? Eu já identifiquei vários trades aqui E principalmente nesta posição aí, nesse país aqui, ó E eu vou te falar qual o país, qual a posição específica pra você lucrar E só você que tá vendo esse vídeo vai conseguir lucrar isso aqui, beleza? Você não chegou aqui à toa Então, você procura isso aqui há muito tempo Então, a única coisa que eu vou falar pra vocês É que chegou a sua vez também de lucrar dentro do mercado de transferências Não importa se você não manja nada de Ultimate Team Não importa se você não manja nada das cartinhas Aqui você vai ver com seus próprios olhos as suas coins subindo aí E você vai ficar incrivelmente maravilhado com o sucesso da sua conta aqui E ainda que os seus amigos ali do Grupo Fifeiros vão ficar com inveja da sua conta aqui, beleza? O que eu vou te passar aqui hoje é pago, tá? É conteúdo pago caro, tá? Nos grupos de trade Mas eu vou te passar de forma gratuita Repito, de forma gratuita Mas a única coisa que eu vou te pedir em troca Se for utilizar esse termo lá em troca É o seu like Só pra garantir que você veio aqui Ajudou o canal E ajudou mais pessoas a encontrar esse fantástico canal dentro do YouTube E se você não se inscrever O YouTube não vai te recomendar mais esse canal, tá? Ele não vai te recomendar mais os nossos vídeos Então, na dúvida, não perca esse canal Não gostou? Lá no finalzinho você pode retirar sua inscrição Não tem problema nenhum Mas eu tenho certeza e te garanto que você vai continuar E vai conseguir fazer muitas coins Façam como a maioria já fez Que é esse pessoal que eu vou ler aqui agora Pessoal que se inscreveu recentemente Então, se você se inscreveu hoje nesse canal clicando em inscrever-se Eu vou ler seu nome no próximo vídeo Então, o Felipe Félix se inscreveu nesse canal O Miller Se inscreveu o Felipe também O Ian também deu confiança no canal E se inscreveu O Junior também se inscreveu no canal Sorayama se inscreveu no canal O Aloysio O BMW Baseball se inscreveu também O Sérgio Ornelas O José Soeiro se inscreveu O Caetano Santoro O Raxus Acho que é isso, né? Se inscreveu também o Igor Vitorino E se inscreveu também o Elton Tavares Tem mais inscritos aqui Mas eu não posso Senão a introdução ficar muito grande O pessoal começa a reclamar E eu não gosto que reclama que eu dou banho Tá beleza? Porque pra mim não agrega nada Comentar que tá muito extenso, tá? Mas ó Seguindo aqui o pessoal que comenta também O Sensacional Trade Channel Parabéns, mano Deus abençoe Valeu! Abrantes Fantástico Parece o Santos do Trade Receba as suas notificações Fantástico Valeu, mano! O Ricardo Andreu aqui É membro do canal De coração Ajuda de coração Aqui o canal Voluntariamente Doou ali dois mil Clicou, né? Dois mil Doou Falando em coins, né? Doou ali dois reais Ainda que é uma importância muito legal Que vai ajudar bastante A trazermos aqui mais conteúdo gratuito Pra vocês, né? Valeu, meu amigo Obrigado E vamos juntos aqui Que eu vou te passar aqui Mais dicas fantásticas O Netinho Thunder Salve, canal top demais Me manda um salve Me inscrevi recente Mas não ganhei salve Então salve pra você, meu amigo O Netinho Thunder Agora sim Sem mais enrolação Vamos lá, pessoal Dicas interessantes aqui Já passei as informações importantes Eu não vou relembrá-los Então já sabe o like, né? Gostei, joinha Dedinho pra cima Tá? Por que que a paciência É uma virtude dos poucos? Dá uma olhada aqui, pessoal Eu vou ilustrar pra vocês O que eu tô falando Isso é uma primeira dica Eu tenho várias dicas aqui Eu vou passando no decorrer, tá? Dá uma olhada aqui, ó Vamos pegar Esse daqui, vai Vamos pegar daqui Esse jogador chama Bilha Beleza? Dá uma olhada Comprado a 550 Eu já lançando no mercado Pelo preço ali Mais ou menos, ó Pelo preço de 200, 300, 400, 500 Coins de diferença, tá? Aqui eu tô lançando ele Perfeito, ó São vários Comprado, ó 400, lancei 800 Praticamente O dobro ali, tá? Mas eu sabia Que era um item Que valorizaria Hoje, perfeito? Eu disseminei Alguns PDFs nos grupos ali Sobre isso, tá? Pra mim Como a conta aqui É só pra trade Eu já mostrei O trade Quem quiser segurar Um pouquinho mais Segurou E vendeu Um pouquinho mais caro E eu vou mostrar aqui agora Quem não segurou Já conseguiu também vender Com certo lucro É só observar que Essa conta Como é só pra trade Tava 200 mil coins ali E as coins subindo lá Eu já vendendo, tá vendo? Tá? Pelo dobro lá Vendendo e tal E eu vou mostrar pra vocês Pra vocês garantirem Ter a confiança aqui, ó 400 comprado Vendeu 900 ali Lancei 900, ó 750 800 vendido Comprou 500 ali 550 Ó, 800 vendido 550, tá? 800 ali 650 Beleza? Mas eu sabia Que ele passaria De 1200, 1300 coins aqui Beleza? Mas como eu já passei As dicas pra vocês E as coins Já subiram pra mim Eu poderia fazer mais Mas aqui eu não jogo Nessa conta Que é só pra trade Pra garantir pra vocês Que dá certo Também, tá bom? E aí eu já virei a página Mas sim, nossa Isso foi Há menos de 24 horas Mas se fosse Agora Dá uma olhada Como que tá o bilha E ainda dá pra fazer Tá, pessoal? No Snipe No Lance 1200 não tem Lembra que Comprei por 400 450 500 550 Alguns ali 600 650 750 Já na confiança De que iria aumentar Incrível 1200 não tem 1300 não tem 1400 não tem 1500 não tem Que lucro fantástico Né, pessoal? Por isso que eu falo Tenham paciência Quando a introdução Do vídeo É um pouquinho Extensa Mas são informações Importantes Que eu não trago Aqui a abobrinha Pra vocês Eu dou atenção Para os nossos inscritos Então eu leio Aqueles principais inscritos Eu leio Os principais comentários É por isso Que eu uso O tempo Pra isso Tá bom? E agora Eu falo Olha só Que interessante 1700 não tem 1800 não tem É 1900 pra cima Pessoal Ó, bilha Tá? Tá vendo que só tem Mais aqui, ó Dá pra você dar um lance Ó, 1300 Poderia dar um lance Mas Quando eu passei Estava No mínimo 300 coins 350 500 750 No máximo Eu já descartei Barato Porque eu viro a página Aqui a conta É só pra passar Dicas Passei a dica Eu já viro Vou pra outro trade Tá? Pra outro trade Então aqui, ó Podem ver que dá Pra dar um lance Ainda dá Tá? E você consegue Um lucro legal No Snipe Você também consegue Tá? Mas olha que perfeito Lance aqui, ó De 1200 E de 800 Agora, tá? Isso foi agora Mas vocês viram Os lances Que eu mostrei Anteriormente Não foi? Então, pessoal É... Atenção sempre Quando eu passo Aqui algumas dicas Até de investimento E tal Que vale muito a pena Tá? Eu vou lançar Esse aqui, ó Pra vocês verem A 1200 Eu vou lançar Aqui já 1800 E esse outro aqui Eu vou lançar 1800 Comprado A 800 Agora Tá? Beleza E vamos ver E vamos ver Os demais Se nós já Vendemos Tá? Eu vou entrar Aqui, ó Daqui a pouco Beleza? As coins Vão subir Lá Mas vocês viram Que só com isso Eu já subi Muito as coins Então imaginem Se eu tivesse guardado Tá? Vamos dar uma olhada Aqui no modificador Conseguem vender Isso ele bruto Mas o que que nós Ó E sempre Nessa faixa aqui Não tem mais abaixo Quando sai O pessoal já compra Então o que que a gente pode fazer Pra lucrar com isso daqui Procurar jogadores Que tenham Já Modificados E o pessoal já jogou com eles Não gostou Dispensou no mercado E vai ter uma outra procura Disso daqui Então Você vai comprar ele Não na posição genuína Posição original Mas na posição já modificada E já vai vender no mercado Um exemplo disso Pessoal Ó Seria o Sérgio É Sérgio Dá uma olhada aqui Um raciocínio Tá? Roberto Ele é um LD Naturalmente ele tá aqui Abaixo de mil coins Dá uma olhada Tá? Lance dele Pessoal Você encontra super barato Tá? Tem ali ó Quer ver ó Tem lances abaixo de 700 Ali ó Olha só Tá? Tem lances muito barato LD Ah Então você vai comprar E vai modificar a posição Não foi isso que eu falei Alguns minutos atrás Perfeito? Porque O próprio modificador de posições Pra essas cartas Com valor menor Em relação às outras cartas Lá de 12 15 Mais de 18 mil coins Que aí sim Poderia utilizar Tá? Pra essas cartas menor Como o modificador Já aumentou o preço O ideal seria Snipe-la Com Já modificado Que aí você lançaria No mercado Porque o Sérgio Roberto Eu tenho uma lista Grande aqui Já dos itens Mais procurados Jogadores mais procurados Com a modificação Até secundária E terciária modificada Já Eu posso Eu não consigo Mostrar nesse vídeo Aqui pro vídeo Não ficar tão grande Então se vocês quiserem Pode comentar aqui Quero a lista Eu já vou identificar Tá? Dependendo de Quero a lista Que tiver aqui No comentário E 500 likes Nesse vídeo Eu lanço No nosso grupo Eu faço um vídeo Específico disso Beleza? E deixo privado Lá só pra vocês Tranquilo? Mas eu vou pensar melhor Se eu não lanço No nosso grupo Lá Que é no Telegram Tá? Ou se eu ponho Em PDF Mesmo No WhatsApp Aliás O WhatsApp Tá na descrição Se esse vídeo Ficou muito grande Tá cansativo Me adicione No WhatsApp Que a gente vai Se comunicando Por lá É só me mandar Um ADD Eu mando As dicas No status Tá? Quando fica Muito pesado O status Não dá pra mandar Todas Aí eu só coloco O link Da onde eu postei Aonde Eu postei As dicas Da onde não Aonde eu postei As dicas Perfeito? Legal Então vamos correr Aqui pessoal Falando do Sérgio Roberto Ele é um ADD Um ALD Genuinamente Alterado Ele vai pra ADD Se ele vai pra ADD Olha lá ADD Agora vamos pesquisar Ele aqui Vamos lá Sérgio Já puxa aqui Danado A pressa Também é inimiga Da perfeição Vamos devagar Aqui Achou Legal Pessoal Confere a sua inscrição Não vai perder Esse canal não ADD Pessoal 2 mil Garanto que não tem Não tem Então se você Sniper Abaixo de mil Aí você consegue Já vender Ele tá na faixa Dos 3 mil e pouco Aqui tá pessoal Olha lá Já compraram 3 e 500 Vamos ver Tem um só Que acabou de lançar 3 e 500 Então pessoal Olha lá Opa Tem um de 400 Mentira É um LD Mentira É um LD Mentira É um LD Ficou na sua cabeça Ficou na sua cabeça Fixado É modificado ADD Pessoal Então ADD Para essa Esta carta Já está Tá É Bem carinha Né Um ADD Ah mas é difícil Não é pessoal Sniper Ficou aqui ó Pegou abaixo de 2 mil Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Número de dons 4 O pessoal deve ter comprado A modificou Jogou Tá Não gostou Lançou no mercado Perfeito Sempre vai ter aqueles Que vão lançar barato Tá O que eu vou fazer aqui ó Vamos fazer o seguinte ó 800 Quero um lucrinho Só pra gente ver se vende Perfeito 2 800 Pra mim Tá perfeito Ele está no mercado agora 3 200 A 3 500 Legal Legal Vamos dar uma olhada pessoal O que nós já vendemos aqui ó Vamos entrar então E vamos dar uma olhada aqui Bom Nós temos Se vocês quiserem anotar Muito legal também Vale a pena Tá Depois a gente vai falar de modificador De posições Desse aqui também Mas Genuinamente Ele já está muito legal Perfeito Dá pra comprar bem barato Aí 400 1 800 E vender aí uma diferença aí De 400 500 coins Então faça um cálculo 2 300 2 100 Mas vejam quanto que ele está no mercado Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo Perfeito Vamos correr aqui Então bilha Nós com pressa Já Compramos barato Já lançamos Agora ele já está 2 mil coins Pra mais Tá Agora Nesse momento Sábado Então sábado Legal Por volta das 13 e 28 Daqui a pouco vocês estão com o vídeo aí Eu não edito Tá Gravei Já posso Gravei Já posso Aqui não tem esse negócio de gravar um dia Antes Isso aqui não vale nada Gravei um dia antes Ou gravou de manhã Não vale nada Tem que ser em cima do ponto Beleza Bom Esse é um diferencial nosso também Seguindo pessoal Ó 900 1.800 Agora 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Perfeito Legal Teste Aí vem as ligas Vídeo anterior Ó Quem perdeu Tá na descrição Vídeo anterior Ó lá Consegue um lucro muito grande Só com essa liga aqui Legal Aí você pode modificar com técnicos E tal E o modificador de posição Já está 2.400 Tá bom E aí nós lançamos o Sérgio Roberto Estamos esperando vender É um modificado Tá Aqui eu estou de olho Nesse jogador E aqui atacante Dentro desse time aqui Tá vendo ó Mas ele não vendeu por 800 Sem problema nenhum Vou fazer o seguinte Eu vou até limpar Aqui ó Vamos limpar Que aí o que vender Nesse vídeo A gente já sabe né Então ó Limpamos Antes de mostrar Eu vou Como eu falei São várias dicas né Vou entrar aqui pessoal ó E vou fazer o seguinte ó Vamos fazer aqui ó Vamos colocar Argentina Beleza Presta atenção agora hein Vamos na Bundesliga Legal Argentina Bundesliga Geralmente eu ponho Ouro aqui ó Mas vamos ver aqui Se nós conseguimos Consigamos Só que eu quero o Alario Ou Alario E o É Palácio É isso não Deixa eu ver aqui Que é o mais carinho né Vamos ver se ele está lá no finalzinho Esse aqui está na faixa de 900 a 1000 coins Tá Mas eu quero buscar Vamos ver aqui ó Lógico que ele sai mais barato né E se sair dá para comprar Eu quero esse aqui ó Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Vamos lá Palácio Esse daqui Tá Esse está muito legal Aí você pode ir pela posição dele ali né Talvez no meio e tal Mas ó Olha como ele já está na procura legal Tá Podemos ir só nele Vamos só nele aqui É porque Por que que eu deixo Essa configuração Porque ele pode cair Ele pode cair Abaixo aqui ó Dá uma olhada Se eu colocar aqui ó Qualquer um que cair ó 750 aí Beleza Qualquer um que cair aqui Eu já estou no lucro Perfeito Tá Então dá para fazer Mas se a gente pode ir só no palácio Vamos dar uma olhada aqui nele É esse primeiro ó Legal Vamos ver só quanto que ele está aqui 1000 não tem 1500 Estava na faixa dos 1400 a 1500 Tá Então é isso mesmo E a procura está bacana hein Olha lá Tá bom Vamos ver aqui se a gente consegue ó Só na pesquisa aqui dentro mesmo né Vamos ver o lance dele Está 1300 o lance né É 1300 Então aqui pessoal Caiu abaixo de 1000 Aqui já está legal E sempre ó Já foi vendido mais um de 1400 ali Que perfeito né Então acho que vale a pena Também ficar nesse item aqui É um argentino né Então como a gente já está falando bilha lá Vale a pena aqui Ó Vamos colocar aqui ó Liga Espanha Vamos colocar aqui ó Real Opa Desculpa Esse daqui Vamos colocar aqui ó Real Isso Vamos no atacante Vamos no atacante aqui ó Um atacante aqui ó Um no ouro aqui vai Um no ouro Legal Vamos ver quanto que está aqui Vamos ver se isso tem Tem Deve ser esse daqui ó É ele mesmo tá Eu estou de olho nesse aqui pessoal ó Apareceu 600 Tá vendo lá ó Tá Geralmente Geralmente ó Pode dar um lance mais baixo aqui Tá E já tentar vender ele aqui É Só que ele já ó Ele já tem uma ligeira queda ó Já caiu aqui Já cheguei a vender esse item aqui Entre 800 a 1000 tá Então eu guardaria Se fosse pelo mínimo dele aqui Se caísse né Alguma coisa aqui nesse sentido Eu Ó lá Caiu um aqui Vamos ver Esse eu não pegaria Já peguei ali Estou em teste tá Esse não Mas aquele outro eu pegaria Pelo menos Para a gente fazer um teste aqui Para ver se vende Depois aí um pouquinho mais caro Eu já cheguei a vender ele aí Por 1000 com 850 A 1000 aí Perfeito Então acho que Vale a pena ficarmos De olho Tá bom Bom Eu acho que é isso daí Eu passei alguns filtros Bacana né Também estou de olho aqui ó Neste jogador Beleza Ó lá Ele está bem carinho Então a gente pode ir na liga dele lá Talvez na nacionalidade Dentro da liga né Estão dando 1100 nele aí ó Tá Vamos ver lá na frente Deve estar na faixa dos 1700 É isso mesmo Tá 1700 Então poderia Dar um lance aqui ó Mas está lá no 17 Talvez um Snipe né Mas entrando lá No Na liga Tá É Itália 2 Liga italiana tá 2 E aí você vai pelo time Ou pelo É Pela nacionalidade Dá para fazer algo legal Ele tá Ele Por si só Tá legal Tá Acima de 1500 Aí Beleza Eu sempre mostro isso daqui Porque está ó Muito legal Também Já falamos De uniformes aí Em vídeos anteriores Isso aqui tá 2000 coins Dá para Snipear ali Ou fazer lance né E Por enquanto não vendeu Nosso Sérgio Roberto Mas Vamos ver se ele vai vender No decorrer aí Beleza Como foi lançado agora Eu lancei bem acima ali Vamos aguardar Tá Lembrando que compramos 850 Aliás Compramos Pelo Snipe mesmo Tá 850 E já Com modificador Já modificado E vamos ver Se ele vai alterar Uma boa liga Tá Um bom time Talvez Ele Seja comprado Aí E a gente mostra Ou lá No nosso grupo Ou no Telegram Ou no Instagram Onde for Perfeito Espero que Te espero no próximo vídeo Aqui Beleza meus amigos Quiserem Quiserem as listinhas Desses modificadores Já E Modificados Jogadores Já modificados Deixa aqui Nos comentários Perfeito Abraço Valeu Obrigado por assistir O vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo Aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Para vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir Também Que são Trade 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 Vamos lá Vamos lucrar Nesse Yute Mate Até o próximo vídeo Tchau